Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Jornal. Olá amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E dentro do ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. Uma iniciativa do grupo em foque de comunicação e do semanário Boc News. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o empresário Marcelo Coelho, que é candidato a Prefeito de Santos pelo PRTV, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. E ele está aqui nos nossos estúdios. E eu gostaria de começar essa entrevista, candidato, perguntando-lhe o seguinte, uma pergunta comum a todos os candidatos. Por que o senhor quer ser Prefeito de Santos? Obrigado pela presença, Marcelo. Eu que agradeço, Chico Espaço, o enfoque, o Boc News. Essa pergunta eu tenho respondido várias vezes. Imagino. E, bom, eu sou santista. Nasci em Santos, nasci na ponta da praia. Vivo em Santos, enfim, tenho 50 anos. Tive muito tempo fora do país, por conta das... Eu fui técnico da seleção brasileira de mountain bike durante seis anos. Tive como ciclista profissional na Europa, correndo em Portugal. Enfim, essa vivência, é claro que dá uma referência. Infelizmente, o povo, a população, não tem uma referência do que é bom. E aí você começa a nivelar por baixo. E quando você... Eu quando voltava, às vezes, das viagens e me deparava com o equipamento de uma cidade ou de um país que visitava, você começa a adquirir uma referência e você começa a achar Por que que isso não é feito na minha cidade? Uma coisa tão simples e funcional, por que que isso não acontece dessa forma? Por que que isso não... Por que que lá fazem... Por que que na cidade onde eu nasci, onde eu tenho amor, onde a gente... Porque o santista tem raiz, né, Chico? Sim, claro. Ele cria uma raiz e você não consegue sair dessa cidade. Então, eu tinha essa... Todas as viagens eu me deparava com alguma coisa. Enfim, essa vivência da própria realização dos eventos. E você via... Então, eu senti que falta uma referência. E eu tenho uma relação excelente com a cidade. Por conta de um evento que eu realizo em um dos morros, né? Então... É o Downhill. Que é o Downhill, que é a descida das escadas de Santos. Que ficou muito marcado. Às vezes, eu caí na gente em off aqui conversando. As pessoas falam, não, só faz o Downhill, né? Não, tem uma linha de eventos. O meu trabalho é... Eu tenho um trabalho de administração esportiva. Não é simplesmente uma execução. Eu gosto de executar, porque eu gosto de estar junto do evento, participando. Eu sou um executor, de verdade. Então, eu gosto dessa relação com o pessoal. Enfim, uma relação de trabalho. Eu gosto de estar suando dentro do evento. Na produção do evento. Na produção. Eu gosto, porque eu gosto de ver tudo. As pessoas falam, não, você... Então, essa relação que eu criei, que eu gosto, essa relação de estar dentro do evento, de estar junto com as pessoas, e trazendo essa referência, eu falo, não, não é possível. Na cidade que eu nasci, a cidade que eu moro, a cidade que eu amo, não ter esse tipo de trabalho ou de ação. Eu estive em Medellín. Às vezes as pessoas falam assim, né? Isso só complementando. Às vezes as pessoas falam assim, ah, Marcelo, você está usando isso como promessa de campo. Porque eu já mostrei... Em 2011, eu estive no campeonato pan-americano de mountain bike em Medellín. Na verdade, o campeonato pan-americano foi em Chia, em Bogotá. E eu estive em Medellín com amigos, porque a Confederação Pan-Americana de Ciclismo é na Colômbia, né? Eles têm um relacionamento muito forte com o esporte também. E eu fui visitar a inauguração de uma... Acho que todo mundo já ouviu falar na Comuna 13, que era a maior favela e a mais perigosa do mundo. Ela foi construída pelo Pablo Escobar, na época do... E aquilo era um... E eles instalaram... Eu estive lá em 2011, quando ela foi instalada. Agora ela já está com uma cobertura. Uma escada rolante. É uma escada rolante? Não é uma escada rolante inteira. Não, ela tem um trecho de 50 metros, ela tem um trecho de 30 metros, ela tem um trecho de 20 metros. E eu coloquei isso numa rede social, e as pessoas falam assim, ah, isso aí já é promessa. Não, não é. É falta de referência. Porque você colocar... Parece uma coisa impossível, assim, em princípio. Por que parece impossível? Porque as pessoas na nossa cidade estão ainda buscando saneamento básico. Quem conhece o fundo lá da Zona Noroeste, é realmente... As pessoas vivendo em palafitas, né? A maior palafita da América Latina. Então, você falar que você tem... O que você vai fazer? Que você tem a possibilidade de trazer um recurso até internacional. Porque a Comuna 13, em Medellín, virou um ponto turístico. Virou uma referência. Virou uma referência, virou um ponto turístico. Então, o que acontece? As pessoas, não tendo a referência do que é bom, acham que aquilo que você diz que pode ser, que é possível, é uma outra... Acaba sendo. Ah, isso aí é balela. É mais uma balela, mais uma historinha. Marcelo, nós vamos falar bastante sobre as suas propostas, os desafios da cidade ao longo do programa. Mas eu queria agora colocar uma questão mais político-partidária. Você é candidato pelo PRTB, que é o partido do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Portanto, eu imagino que você se apresente ao eleitorado como um candidato de direita. E a direita tem vários outros candidatos em Santos. E pelo menos mais seis ou sete candidatos que também se apresentam como candidato de direita. Pergunto a você. Essa divisão na direita não pode fragilizar e enfraquecer esse segmento? E ao mesmo tempo, quando todos buscando o apoio do presidente Bolsonaro. Seria o seu caso também? Seria o caso de todos, né, Chico? O presidente hoje é realmente um ícone, é realmente uma referência da direita. Mas hoje ele está sem partido. Ele está sem partido. Então, eu posso dizer que nós somos a direita genuína? Sim, posso dizer que nós somos o único partido de direita hoje genuíno. Se o eleitor conseguir analisar todos os partidos de direita, existe uma relação, às vezes, permiciosa, talvez. E são partidos que... Na verdade, os outros partidos não são de direita. Os candidatos têm uma linha de direita. Nós temos que ter uma linha... Quase que obrigatoriamente uma linha de direita, porque estamos num partido de direita, genuína. Hoje nós temos um representante, que é o general Mourão, que é o vice-presidente da república. O próprio presidente, além de declarar que não vai apoiar ninguém publicamente, não tem partido. Então, se existe uma referência, se existe um representante da direita, se existe um representante de um partido de direita relacionado hoje ao governo federal, é o PRTB. É o PRTB. É o PRTB. Portanto, aí está a colocação de que maneira que o candidato Marcelo vai se apresentar ao eleitorado. Está se apresentando ao eleitorado. Mas, desculpa, Chico, essa direita genuína não quer dizer a extrema-direita. Sim. Não quer dizer a extrema-direita. Porque eu conheço, eu posso dizer que eu conheço cada palmo desse chão. São 20 anos realizando a descida das escadas de Santos no morro, com projetos, inclusive, também na zona noroeste. Então, eu conheço, e eu sei que o extremo, Chico, o extremo é ruim para todos. Para todos. De um lado ou de outro. Porque, embora nós sejamos um partido de direita, existem pessoas de extrema-esquerda na cidade, existem pessoas... Enfim, e não existe um trabalho de direita. Não. Temos, eu tenho, tenho ideias. Eu fui... Às vezes as pessoas falam assim, não, Marcelo, você não foi militar, né? Não, eu não fui militar, Chico, mas eu tenho um orgulho de dizer isso. Eu, com 12 anos de idade, ingressei no movimento escoteiro, e as pessoas falam assim, ah, não, mas... Mas, na minha formação, na minha formação do meu caráter, a formação da criança, do adolescente, eu vivi num movimento de ordem. Num movimento que prega a ordem, que prega... Disciplina, hierarquia. Disciplina, hierarquia. Então, eu tenho orgulho de dizer isso em todos os lugares que eu vou, porque, realmente, eu tenho esse... Eu gosto. Eu gosto dos símbolos nacionais. Eu até comentei com um amigo ontem. Eu falei, eu quero ver quem é que desenha hoje uma bandeira com todos os seus... Com todos os seus tamanhos. Mas, eu tivemos lá porque nos envergonharmos do... Tenho amor à minha parte. Marcelo, eu agora gostaria de chamar o nosso companheiro, Humberto Chalubi, que está na redação do Boc News, para que ele vá participar também dessa entrevista. Eu gostaria que o Humberto Chalubi, então, formulasse uma pergunta a você. Ele, que é diretor aqui do grupo do Fórum de Comunicação. Chalubi, por favor. Olá, Chico. Olá, candidato Marcelo Coelho. É um prazer tê-lo aqui. Dentro desse ciclo de debates, de entrevistas que a gente está fazendo, muito esclarecedoras, que podem contribuir para o doutor Santista conhecer mais os candidatos e saber das suas ideias. Agora, a sua fala preliminar que me antecedeu a minha entrada aqui, o senhor falou da questão de ordem. E o que a gente nota aqui em Santos é que a gente tem acompanhado o crescimento de moradores de rua, muita questão da droga também, que é perceptível. A gente tem grandes contingentes de jovens que se reúnem durante as madrugadas nos canais da cidade e a gente é perceptível esse movimento. Como é que o senhor pretende lidar com essas questões? Léo Chalubi, é um prazer estar com você. Faz tempo que a gente não se vê até agora. Já te vi em outras, mas... Bom, o caso do morador de rua é um caso bem específico. A cidade... Eu fiz uma entrevista com... A gente tem um programa de web TV também. E eu fiz uma entrevista uma vez com um morador de rua e ele falou assim, eu gosto de morar em Santos na rua. Prefiro morar em Santos na rua do que morar na minha casa em Santo André. Acho que ele morava numa favela e tal. Então, a gente precisa cuidar de dois pontos, senhor Léo. Um, é a triagem. Que eu ouvi de um secretário da gestão atual que era que cuidar do morador de rua e fazer triagem era enxugar gelo. E realmente a gente precisa enxugar gelo. Da mesma forma que você acorda, pega o seu carro, pega o seu transporte e vai trabalhar, você precisa entender que tem que existir uma equipe que trabalha 365 dias no ano fazendo essa triagem. dentro dessa... Eu me aprofundei bastante nisso, Chalube. E dentro desses moradores de rua, que é um pacote único para a prefeitura, onde você fala, não, mas existem os albergues, os locais onde ele é. Centros de acolhimento. Centros de acolhimento, enfim. Só que, inclusive, esse morador, ele falou assim, eu não vou para um centro de acolhimento desse. Por quê? Porque ali são todos iguais. Ali você fica, já me roubaram. Então, precisa ser feito realmente um trabalho de triagem, de enxugar gelo. 365 dias no ano, uma equipe para fazer isso. Por quê? Existem viciados, onde você tem que tratar, é a saúde que tem que tratar. Existem foragidos, é a polícia que tem que tratar. A segurança que tem que tratar. Existem doenças como o alcoolismo, enfim, entre os viciados, falei dos viciados, mas que é o que assola hoje, é o crack. E existe um trabalho de segurança também, porque uma grande maioria, a Chalube, está na rua, às vezes até, está na rua por causa do uso da droga. Mas há também razões econômicas. A pessoa perde... É pouco. É pouco. Há também. Mas isso tem que estar dentro dessa triagem de 365 dias no ano. E levar para esses acolhimentos, e levar para um centro de reabilitação, mas entender, e não fazer do morador de rua, uma fórmula genérica. Porque não existe. A triagem de um emprego, de um trabalho, resolve o problema. Exatamente. Exatamente. Às vezes até o retorno, porque há uns anos atrás, se retornava a pessoa para a sua cidade, se dava uma condição, só que também você precisa entender. Por quê? Porque às vezes você retorna e ela volta. Por que você precisa entender? Essa triagem tem que ser realmente de enxugar gelo. E você tem que ter um trabalhador que fala assim, olha, você vai ser um enxugador de gelo. E não a forma que eles fazem. Fazem uma forma midiática. Não, limpamos o túnel. Quer dizer, limpou o túnel ali da divisa, só que eles se espalham. Então, não é assim. Tem que entender cada assunto. Então, nesse contexto, exatamente do que você está dizendo, candidato, como é que você vê o papel da região metropolitana? Porque Santos faz parte da região metropolitana da Machado. Então, essa proposta no candidato, se eleito for, a implantação, não exigiria um trabalho metropolitano de toda a região? Chico, exigiria. Porém, a gente não pode pensar que o nosso vizinho vai resolver o nosso problema. A gente precisa sentar, só que isso não acontece. E muitas vezes nós resolvemos o problema do vizinho. Existem vários órgãos que ligam a região metropolitana, mas eu nunca vi funcionar. Sinceramente, eu nunca vi funcionar. Então, enquanto não funcionam esses órgãos, que é a GEM, que é a CONDESB, enfim, a gente precisa resolver o nosso. A gente não pode justificar que o vizinho é que traz a demanda de saúde, o vizinho é que traz... Então, a gente precisa resolver o nosso e colocar essa equipe realmente para trabalhar e tentar resolver o nosso problema. É óbvio que a gente tem que resolver o problema do lado. Eu tenho até um... Mas pode servir como referência para ações semelhantes em outros municípios. Sim, mas a gente precisa efetivamente trabalhar. É isso que precisa ser feito. O que acontece? Você perguntou no governo, o que ele faria inicialmente? Uma coisa que a gente tem que fazer é varrer. Isso a direita faz. Varrer, desculpa, varrer o vagabundo. O cara que está ali pendurado num cargo, pendurado num cargo, tirando a possibilidade de ter um profissional ali fazendo aquele trabalho de enxugar gelo. Porque existem profissionais com vontade de fazer isso. Mas não. Tem o cachorro, tem o amigo, tem o passarinho de fulano, tem o partido. É isso que precisa acabar. Porque nós não temos profissionais nos seus locais. E quando nós não temos profissionais nos seus locais, o senhor está no seu local, uma imprensa, a mesma coisa que colocar um médico aqui vai fazer um... Ou seja, mas não vai ter um trabalho efetivo. E se você não tem um trabalho efetivo, você não tem resultado. Então, e é isso, que é essa referência que eu quero trazer do que eu vi no mundo e falar, não, só funciona porque tem uma pessoa que conhece do assunto naquele local. E quer fazer. E tem vontade. Vontade, vontade. Tem vontade. Candidato, eu peço a sua licença. Espero ter respondido. Chalube. Nós vamos voltar com o Chalube. Mas, antes disso, eu queria chamar o nosso Felipe para um quadro chamado O Povo Fala. Onde nós temos, coisa rápida, nós temos duas pessoas que se manifestam para o candidato e aí querem as suas respostas, os seus esclarecimentos. Podemos, Felipe? Colocar o Povo Fala. Temos duas entrevistas. Já vamos colocar no ar. Bom, eu espero que a pessoa que seja prefeita, que seja eleita pelo povo, ele pense mais no povo. Ele tem um bom senso de fazer um bom trabalho, principalmente para as pessoas carentes, saúde, como sempre, a saúde, educação e segurança. Aliás, que a principal de todas é a saúde. Porque com essa pandemia que está por aí, tem muita pessoa que não tem nem condições de ter um prato de comida. Está muito difícil as pessoas desempregadas, famílias inteiras numa rua, povo almoçado indo para as drogas. É o que mais se vê. Por isso que eu digo, vai ter muito trabalho. E vai ter que ter um bom senso para fazer tudo isso. eu penso assim. Espero que o próximo prefeito de Santos seja um homem honesto, sincero e íntegro para o seu povo eleitor. Mais nada. A única coisa que eu peço para ele é honestidade e transparência, coisa que o povo brasileiro precisa. Veja, veja, Marcelo, declarações até da senhora dona Tereza, que ela coloca com muita franqueza, saúde, educação, segurança, que a felicidade fique melhor. E o Marcos, por sua vez, pede aquilo que é essencial, honestidade e transparência. Veja, manifestação popular. chegou. Uma pergunta responde, a segunda pergunta responde a primeira. Eu tenho visto algumas justificativas da Secretaria de Saúde e da própria Prefeitura de que existe, inclusive, falamos na pergunta anterior, que existe uma demanda muito grande porque as cidades do entorno da cidade de Santos não têm recurso e as pessoas vêm buscar e por isso. ou seja, isso não acontece de um mês para trás, não acontece de seis meses nem de um ano, isso acontece de anos e anos. Então, se não existe, não dá para justificar mais que São Vicente está sem uma estrutura e que nós não conseguimos atender Santos e São Vicente. precisa haver um planejamento e uma conversa direta que é o que não existe com o governo federal de poder suplementar esse recurso que vem do SUS para poder atender mais. Mas é óbvio, né? Agora a resposta do segundo. Que eu vou juntar as duas. Se você não cuidar dos recursos com responsabilidade, honestidade, você não consegue atender. Então, se existe um recurso e esse recurso, como eu falei na outra pergunta, ele se dissipa para um cargo, para um escache, para uma troca, ou seja, você não vai conseguir atender, você não vai conseguir. Essas OS que estão aí são, na verdade, eu brinco, que chamam de OC, são organizações, não são serviços, são criminosas. Porque emprega pessoas profissionais, mas emprega também o amigo. Então, essa situação precisa acabar. A resposta, a segunda resposta é que a gente precisa tratar um recurso público que é imposto, que é dinheiro, que as pessoas, do povo, para o povo, que ela falou no início, honestidade e transparência, e respondendo a primeira pergunta, alguém que pense na população, e é o que eu digo, eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar na rua, eu gosto de trabalhar, eu gosto de suar, eu tenho essa relação com a população, e é isso que eu quero fazer, a gente precisa ter uma conversa. E o prefeito tem que estar visitando as unidades de saúde, as escolas municipais, sentindo, de fato, como a coisa está funcionando, se o aluno está sendo bem atendido, se a merenda é boa, se o atendimento é bom. Exatamente. O papel do prefeito. Uns anos atrás foi colocada uma biometria no serviço, e não funcionou, não funcionou. Então, assim, a gente precisa entender também que o trabalhador precisa ser valorizado, o servidor público precisa ser valorizado. Essa situação, enfim, daquele que trabalha no serviço público, e aí ele está lá 20 anos, 25 anos, ele almejando, porque tem competência, aí vai lá e coloca um familiar ou uma pessoa que não tenha o mínimo conhecimento, sem mérito nenhum, que é o que... Essa parte da direita é que é muito importante, você precisa ter mérito, você precisa ter... Você precisa conhecer, aí você coloca uma pessoa que não tenha a mínima condição para chefiar, 10 que têm total condição, total conhecimento... Não pode funcionar. Não vai funcionar. É óbvio que não vai funcionar. Evidente. Marcelo, eu queria chamar novamente o nosso companheiro Humberto Chalub, direto da redação do Boc News, para mais uma consideração, mais uma colocação, uma pergunta ao candidato. Por favor, Chalub. Eu gostaria de... Ele fez um comentário a respeito, em linhas gerais, da ineficiência de alguns setores da máquina pública e o custo disso para a sociedade de maneira geral. E aqui em Santos, nós temos duas empresas, que é a Coab e a Prodesan, que são mantidas com os recursos municipais, que ao longo das últimas décadas vêm produzindo prejuízos sucessivos e um custo para a sociedade santista, de maneira geral. Eu gostaria de saber se ele tem alguma posição em relação ao que ele pretende fazer com essas empresas. Bom, Chalub, são duas empresas que nós sabemos que na cidade de Santos são dois cabis desemprego. e é óbvio, faço uma conta fácil aqui. Se eu ganho 10, eu tenho que gastar no máximo 10. E essas empresas hoje, infelizmente, não produzem. Então, o que fazer hoje com a Coab e com a Prodesan? Fazer realmente uma auditoria, fazer um levantamento de tudo. Hoje a Coab está com mais de 600 milhões de dívidas. Não vamos pagar isso, Marcelo. Vamos pagar, vamos pagar, mas vamos pagar com trabalho, nós precisamos trabalhar. Então, não adianta falar que nós vamos extinguir essas duas. É uma possibilidade, mas... O passivo fica, não é? O passivo, estamos sem nível do passivo. Sim, tem que pagar, não tem jeito. Mas, precisa fazer um levantamento, fazer uma auditoria realmente, fazer um levantamento de tudo o que tem para poder entender o que é necessário. se há alguma coisa necessária dentro da Coab, se há alguma coisa necessária dentro da Prodesan, tem que continuar funcionando, mas precisa saber o que tem, precisa levantar esses números, né? E toda atividade, e toda atividade. Porque eu vejo a Prodesan como uma empresa realmente só de camide. Claro, alguns serviços ainda oferecem à cidade, mas o número de terceirizadas, fazendo o mesmo trabalho que tem a Prodesan hoje, é isso que precisa entender. É isso que precisa entender. A gente precisa dar prioridade para as empresas de Santos, a gente precisa dar prioridade porque nós precisamos de emprego nessas empresas, a gente tem visto muitas terceirizadas na rua, e eu tenho conhecimento de alojamentos que estão sendo montados na cidade para trazer gente de fora, ou seja, a gente fala de emprego, de emprego, de emprego, contrata uma empresa de fora e traz 40, 50 funcionários de outras cidades e enfia em alojamentos, enfim, em péssimas condições, inclusive, porque a gente tem denúncia disso. Agora, Marcelo, esse seu levantamento, essa sua auditoria, como você chama, ela se estenderia para a administração direta também, ou vai se limitar às empresas? Checo, não tem jeito, você precisa entender o que está hoje, porque se o munícipe, se a população entender que nós temos 24 anos do mesmo grupo político na cidade, quem conhece um pouco mais sabe que isso se arrasta há 24 anos, precisa fazer um levantamento geral de toda a administração, não só das empresas, não só, não, de toda a administração, precisa limpar e levantar realmente o tapete, porque ver o que são 24 anos de um controle de um mesmo grupo, que só se renova, por uma troca, por uma troca de apoio de uma outra candidatura, então a gente não pode mais, a população não pode mais, eu como santista não consigo hoje, então essa é uma das perguntas, porque não dá para entender, como é que a população continua elegendo, às vezes são 24 anos, precisa varrer o tapete, em cima, precisa, mas precisa levantar ele também, a gente precisa entender o que é a cidade de Santos hoje. Uma questão que eu gostaria de te colocar, já aproveitando esse gancho na esteira dessa discussão, a célula é a seguinte, é a questão orçamentar em Santos, veja, os balanços mostram que 95% da receita do orçamento, do orçamento de Santos, é um belo orçamento, não se pode desconsiderar isso, já estão comprometidos com folha de pessoal e custeio da máquina, o que sobra para investimento é, se tanto, 5% do orçamento, como gerenciar, como administrar uma cidade com números como esse, comprometimento com folha de pagamento e com custeio da máquina. Vou falar de um ponto, de um detalhe só, que é a folha de pagamento, que é a parte dos comissionados. São quase 500 comissionados hoje, fora, fora, eu queria passar isso até para quem está, existe um novo chequinho na cidade, não sei se você conhece, o modelo de chequinho, são os termos de compromisso, são ligações com organizações não governamentais, contratadas para um tal serviço. no próprio esporte existem 3 ou 4 termos de compromisso com organizações que contratam 10, 20, 15 funcionários. Então, esses termos de compromisso, eu chamo de novo... Você chama a forma de você não atingir o limite da lei de responsabilidade fiscal? Sem dúvida, sem dúvida, é uma fuga, isso é uma fuga que são esses termos de compromisso. Então, tem uma ONG lá fazendo projetos X em 10 funcionários. Então, o que tem que ver? Tem que ver o todo e ver realmente o que é necessário. E entender o que é a prefeitura e o que são esses contratos, o que são esses termos de compromisso. Porque, às vezes, você olha o quadro e você fala, não, esse só tem 5%. Tá, mas tem quase 500 comissionados. Tem que entender se esses comissionados não estão ali... Eu volto a dizer, existem profissionais que precisam ser mantidos. São profissionais... Agora, precisa entender o que são esses comissionados e se não existe possibilidade de puxar a gente do quadro de servidor... Para ocupar esses caras. Para diminuir. Então, esse... Às vezes, é o galão de água que você está comprando a mais na sua casa que está dando aquela diferençazinha no final. É só um exemplo. E é isso que precisa ver. Precisa ver detalhes, todos os detalhes. que é uma administração onde você precisa ter a sua planilha de... A sua receita e a sua planilha de custos. Não é difícil, mas não... Receita e despeja. Receita e despeja. Não tem uma... Não tem outra... Tem mágica. Não existe mágica. O dinheiro não estica. Então, você precisa entender o que é funcional e o que não é funcional. Tirar. Tirar. É simples. Gostaria de chamar o Chalube mais uma vez, lá direto da nossa redação, da redação do Boc News, para mais uma colocação ao candidato Marcelo Coelho. Chalube, por favor. Não, o que eu percebo é que, apesar da intenção do candidato Marcelo Coelho, a gente sabe que muitos desses cargos que ele citou, que às vezes são comissionados, eles são parte de acordos e favores que são feitos a muitos vereadores. E, de certa forma, o prefeito depende da Câmara Municipal para que aprove muitos dos seus projetos que ele pretende executar. Sem aprovação da Câmara, se tornam empecilhos para um governo que vai passar a administração toda tentando fazer as coisas sem poder contar com a parte legal que é, certo, avalizada pela Câmara Municipal. Como é que ele pretende lidar com isso? Como é que ele pretende estabelecer um relacionamento com a Câmara que lhe permita fazer essas mudanças que ele está propondo? Xalube, existem os acordos, existe o profissionalismo e a excelência no resultado. Você pode ter um relacionamento com a Câmara, porém, você não pode estirpar os cofres públicos. Então, você pode ter um relacionamento, só que na Secretaria de Comunicação, como já teve o Checo, já teve na Secretaria de Comunicação, precisa ter um profissional, independente do acordo, independente do relacionamento com a Câmara, independente, precisa ter um profissional. O que eu estou falando não são dos comissionados que trabalham, que têm um resultado e que levam a cidade para frente. Eu estou falando do comissionado que está ali, aliás, que está ali só assinando ponto, quando assina o ponto. É isso que a gente precisa tirar. Eu não estou falando que aquele profissional que tem realmente um currículo, que tem um mérito, que teve resultado no seu trabalho, ele vai ser retirado, não é isso. O que eu estou dizendo é que ali, de forma alguma, Xalube, de forma alguma, a administração pode aceitar qualquer tipo de acordo ou chamar isso de relacionamento, de uma pessoa incompetente num cargo importante, como na própria saúde. Eu não estou dizendo da situação, mas para mim hoje, para mim hoje, não quero falar da pessoa, quero falar do cargo, para mim hoje, o secretário de saúde hoje é um incompetente. Não estou falando da pessoa, ele pode ser muito competente na área dele, mas hoje, por uma determinação talvez da prefeitura, porque a gente sente esses contratos, ou seja, ele não pode, ele não pode administrar um contrato de uma OES que não funciona. O que você faria, Chico, na sua casa? Você mandaria embora, você cancelaria o contrato, mas não, existe lógico, existe um... Então, Xalube, respondendo a sua pergunta, eu não estou dizendo que eu vou acabar com todos os comissionados, mas você pode ter certeza que eu vou acabar com toda a incompetência que hoje está instalada na prefeitura por um acordo. Você falou em saúde, e saúde é prioridade. A própria Dona Tereza colocou a questão da saúde, e de fato, não só em razão da pandemia que todos nós vivemos, enfim, dos óbitos que ocorreram em Santos, lamentavelmente, e em todo o Brasil. Mas, Marcelo, eu queria colocar você o seguinte, como é que você está analisando, você é um empresário, acompanha a vida política, institucional da cidade, administrativa, a questão dos gastos com a Covid. E essa é uma questão que, por conta da pandemia, os municípios receberam muitos recursos do governo federal, do governo estadual, para criar, comprar equipamentos, enfim, como é que você acompanhou isto? Você acabou de falar na questão da Secretaria de Saúde, o gerenciamento dessa crise do ponto de vista de recursos que foram suficientes para cada um. Chico, eu seria aleviando se eu acusasse de forma... porque eu não tenho os valores, não tenho conhecimento, aliás, não tenho os valores que foram gastos, não consegui analisar isso do que foi apresentado, mas... Então, seria aleviando falar qualquer coisa a respeito dessa situação. Vimos que no Brasil inteiro tiveram abusos, inclusive prisões e Polícia Federal em cima. Mas acho que isso vai fazer parte desse levantamento, dessa auditoria, a sentar na cadeira de prefeito e levantar tudo o que aconteceu, porque realmente esse ano você vê... Um ano atípico, né? totalmente atípico. E a gestão inaugurando obras a cada dia, a cada dia, a cada dia. De que forma isso foi pago, né? De que forma isso se foi pago? Então, assim... alega-se custo zero. Nós vamos ver isso. A hora que levantar, nós vamos ver isso, se foi custo zero. Eu quero só fazer um registro, só para você ter ideia, aquela piscina que foi montada no Rebouço, essa nova piscina que está montada no Rebouço, é um dado, viu, Chico? É... Mas ficou muitos anos até Papo Arreio. Então, existia uma piscina de 25 metros, ela teve alguns problemas de vazamento, eles quebraram a piscina, ficaram cinco anos sem a piscina. Quando colocaram a piscina de 50 metros, isso é um dado também que poucas pessoas sabem na cidade, quando eles instalaram a piscina, quando encheu a piscina de 50 metros, ela também tem vazamento. Chico... Cinco anos que eu mostrei a piscina e tem vazamento. Isso é um registro que poucas pessoas têm. Hoje, a piscina vaza 150 mil litros de água por mês. E continua vazando? Não. E nessa quantidade? Nessa nova, continua vazando. Então, assim, é esse tipo de excelência, voltando à saúde, é esse tipo... E a saúde, ela não deixa vazar. Não dá para... Não dá para deixar vazando. Não dá. Não dá para deixar vazando. E sabe o motivo pelo qual ficou esse um ano e meio vazando? Não. Porque, acho que agora fizeram um acerto com a empresa, a empresa não dava garantia porque não tinha sido pago. Então, assim, essa falta de planejamento, de ineficiência, falta de competência dessas pessoas, de planejar, porque você não planeja só a obra, você planeja o pagamento, porque são empresas que dependem disso. Enfim, é essa excelência que eu quero realmente trazer e fazer as coisas. Então, voltando à pandemia, como é que está todas essas obras que estão sendo feitas na cidade? Será que elas foram feitas dentro dessa responsabilidade fiscal? Porque a responsabilidade fiscal, para quem não entende, a responsabilidade fiscal é uma previsão. O dinheiro pode não estar no caixa. Vai precisar receber. Quantas pessoas estão aí sem pagar o IPTU, o ISS? É, a cidade está... Então, primeiro, precisa entender o que tem no caixa, precisa entender o que tem para pagar. Ah, o próprio ainda é de imprensa, deve ser elevadíssimo hoje. Elevadíssimo. Então, a prefeitura já pensa numa moratória para o pagamento sem juros, sem correção e sem multa do IPTU deste ano e também numa negociação com o IPTU atrasado, a redução de multa e tal, para ver se conseguem receber alguma coisa. Alguma coisa. Porque deve ter muita coisa. Não dá para a gente falar sem conhecimento. Claro. Deve ter muita coisa para pagar. Então... Os credores. Os credores devem estar até na porta. E, ao mesmo tempo, você precisa ter responsabilidade. Porque são empregos... Assim como eu preciso receber, as empresas também precisam receber. Claro. Porque elas sobrevivem disso. Geram empregos. Geram empregos. Que é hoje o grande desafio não só de Santos, mas do... Geram empregos e trazem imposto para a cidade. Exatamente. Emprego e renda. Exatamente. Emprego e renda. Por isso tem que ser... Nesse sentido, o orçamento... Há muita discussão em torno de se a prefeitura... A prefeitura alegre que vai entregar um município equilibrado do ponto de vista econômico e financeiro. A oposição diz, por outro lado, que a prefeitura está endividada e quem assumir vai assumir uma dívida considerável. Você está se preparando para isso, Marcelo? Olha, Chico, eu tenho um relatório, inclusive, esse é um outro dado que eu queria te trazer. Eu tenho um relatório, ele chama até um relatório de incompetência. Eu não gosto de usar a palavra porque... Mas é um relatório que só na saúde, esse ano, ficou... ficou a captar por meio de projetos, convênios, junto com a União e essa falta de relacionamento que eu quero trazer esse relacionamento do governo federal para a cidade de Santos, para o Porto, 27 milhões de recursos que colocaram à disposição... Porque... Eu vou entrar um pouquinho mais na parte de convênios. É muito fácil você receber um recurso que você vai usar, que é o caso da pandemia, que você vai usar sem uma licitação. Sim. É muito fácil. O recurso que é disponibilizado por códigos, que chamamos... Que é uma situação de emergência, de calamidade pública. Sim. Os recursos que são liberados por módulos de cada ministério... Então, o Ministério do Turismo liberou 5 milhões para que você use esse recurso para fazer algo na cidade ou participar... Enfim, existe um módulo, cada módulo... E eu sei porque a gente trabalha com convênios por causa dos eventos. Então, esse recurso, ele é destinado através do antigo portal dos convênios, né? E você precisa apresentar um projeto minucioso, minucioso, muito detalhado, e a prestação de contas é realmente... É muito minuciosa e perigosa até. Se você não tiver a regente capacitada para fazer isso, não faça. e é o que a própria prefeitura não faz. Porque é óbvio que esses recursos que vieram da pandemia sem a mínima, sem o mínimo controle, é muito mais fácil de administrar. E esses de convênio, que é liberado pelo governo federal, que são minuciosos, muito mais difícil e talvez muito mais difícil de dar um baile aí, de fazer uma festa com isso. E só na saúde, 27 milhões. Governo federal disponibiliza o recurso, você, prefeitura, entra com o projeto, entra com o convênio, motivos, falta de documentação, perda de prazo. Então, assim, precisa tirar, voltando ao Xalube, precisa tirar, voltando a Coab, voltando a Prodesan, precisa tirar o que está de ruim e deixar e trazer o que é bom, o que é, nesse caso, uma equipe profissional de pessoas que realmente façam aquele trabalho e tragam recursos e prestem conta que deixa a prefeitura clean, né? É o que dizia o Marques, nosso condenador, honestidade. Honestidade, exatamente. Eu queria chamar o Xalube, nós já estamos aproximando do final do programa, Xalube, eu queria deixar para você mais uma pergunta, por favor. Eu queria agora falar de um tema, acho que importante, porque toda vez que se fala nas vocações da cidade se cita o Porto, que é uma vocação consolidada, e se fala do turismo, né? Porém, o turismo não representa, quer dizer, não aproveita do potencial a um consenso sobre isso, né? Inclusive, nós temos um empresário aqui na cidade, que é o Anuá Davi, que defendeu durante anos a mesma ideia do presidente do partido do nosso candidato, que é o Aerotrem, que fez uma proposta inclusive com a ideia de que se andasse pela praia e tal. E o candidato Marcelo também citou as questões das escadas rolantes na Colômbia, também na cidade de Toledo, na Espanha, também temos essas escadas que facilitam muito e viraram atrativos turísticos, né? Ele pensa em algum projeto dessa natureza para trazer como atrativo da cidade, incrementar o turismo na cidade? E nesse contexto, onde é que se insere o centro da cidade que a gente assiste dia a dia a ele se deteriorar? Tchau, eu penso em tudo, absolutamente tudo que é novo, tudo que é bom, tudo que é referência no mundo, tudo que possa trazer recursos para a cidade, dispositivos de turismo. Eu penso realmente nesse projeto da Comuna 13 de Medellín, eu penso e vou eu penso também no teleférico, né? Porque eu até vi essa semana, eles lançaram um vídeo e meio viralizou um teleférico e as pessoas não se ligaram, existe um projeto de teleférico em Santos, só que nesse, as pessoas e o pessoal acabou não se diz, só que o vídeo, Chico, ele se multiplicou essa semana e poucas pessoas entendem, mas quem fala ali como presidente da CET é o Antônio Carlos. Já não é mais o presidente da CET. Ou seja, é um vídeo antigo que a obra não se concretizou. Para quem conhece o Balneário de Camboriú, que tem a Unipraias, que o teleférico sai de Balneário, ele sobe, desce em Laranjeiras na praia, enfim, são empresas interessadas. Marcelo, mas um projeto desse caríssimo? não. As empresas se interessam pela instalação desse equipamento em troca, lógico, da utilização, do ingresso, do uso, da passagem ou do que seja. Então, existem muitas coisas, Chalub, que eu gostaria muito de trazer para cá que vi no mundo inteiro. Eu tive, eu morei um bom período na Holanda e é difícil você ver aqui o próprio VLT, você não consegue colocar ele para funcionar junto com a ciclovia, que seria ótimo, né? Na Europa toda você vê o VLT, a bicicleta e o pedestre tudo na mesma linha, andando tudo no mesmo lugar. Então, existe um pouco, lógico, de cultura, a gente precisa plantar essa árvore, senão a gente não vai ter sombra nenhuma. Então, todas essas inovações, Chalub, o teleférico, lances, não é a escada rolante, não é toda, são lances de escada para facilitar as pessoas, entre outras, entre situações de carros elétricos, ônibus elétricos, eu acho que a gente precisa trazer inovação. Mobilidade, portanto, estaria entre as suas prioridades. Sim, uma das prioridades. A habitação, eu acho que a gente precisa pensar uma nova forma, desmontar todo aquele palafita com conjuntos, mas conjuntos, eu vejo uma situação hoje, da área continental, da área do continente, aquilo ali é intocável, mas se você... Apenas 9% de área é utilizável, digamos assim. Mas aquilo é intocável, ninguém pode mexer, só que se você desce a imigrantes, do lado direito, se você nota, ali é Cubatão, está invadindo essa área. Ou seja, é intocável para que você faça um projeto, para que você coloque pessoas, faça moradia para as suas pessoas, mas a invasão... Não é uma fiscalização. Portanto, o município... Nós precisamos fiscalizar, nós precisamos fiscalizar, porque daqui a pouco vai ficar inviável, inviável. A gente precisa, e volto a dizer, a gente precisa cuidar da cidade como um todo. Você elencou, Marcelo, algumas prioridades aqui durante a entrevista, e eu deduzo que segurança também seja uma delas, até por conta da sua vice, que é uma policial militar, Lídia de Freitas, no nascimento, é policial militar, sargento, reformada. Reformada. E eu queria exatamente lhe perguntar isso. Como vai ser o papel da vice-prefeita no seu governo? Já que ela é especialista na área de segurança. Chico, o papel da minha vice é... A gente conversa bastante, a Lídia fala assim, eu não quero ser a vice, sentada na... Não, eu não quero, eu quero trabalhar. Ela é realmente bastante atuante, e ela tem, enfim, inúmeras ideias na área de segurança, conhece muito bem a área de segurança, tem amigos e tem pessoas que hoje estão junto com ela, fervorosamente, e ela... A ideia é justamente ter ela dentro da Secretaria de Segurança. Seria uma secretária de segurança. Seria uma secretária de segurança, seria a Lídia Freitas. Pelo conhecimento que tem e pelas ideias e, volto a dizer, também, com essas inovações, o Chalugo falou, a gente tem a possibilidade de fazer realmente uma cidade muito mais segura, com inteligência, com equipamento, com infraestrutura. Tive ontem uma conversa com o pessoal da Guarda Municipal. Infelizmente, nós não temos uma Guarda Municipal. Nós temos pessoas interessadas, com vontade, como você viu naquela... naquele ato na praia, Guardas Municipais realmente, mas sem a mínima infraestrutura, não tem um veículo, quando tem um veículo, não tem o... uma situação triste. Então, a gente não pode ter segurança do jeito que está. A gente precisa integrar a Guarda Municipal. Primeiro, estruturar da possibilidade para ela... Condições de trabalho. Condições de trabalho. Depois, integrar a Polícia Militar e a Polícia Civil. Todos, num único comando, num único ponto de monitoramento, onde todos... Agora, existem mil e poucas câmeras pela cidade. Aquele caso... Não sei se você lembra do caso do Rebouças, que a pessoa entrou no Rebouças sexta-feira e descobrir... E tinham duas câmeras ali. Ou seja, o que precisa? Precisa de pessoas. Só que se você contrata o seu amigo para fazer alguma coisa e ele não... e ele não... e ele só vem bater o ponto, não adianta. Você precisa de pessoas... É por isso que eu digo. Não é tirar o trabalho... Não, não. É colocar as pessoas no lugar certo. São mil e duzentas câmeras, sabe quantas pessoas trabalham à noite nesse monitoramento? Três. Impossível. E a noite é que exige caro segurança. Marcelo, nós já estamos aproximando o final do programa, mas eu queria colocar você em cima uma última pergunta no seguinte tempo. Nós estamos há 50 dias da eleição no primeiro turno, que será dia 15 de novembro. E uma eleição atípica, quer dizer, ou seja, embora as pessoas gostem do contato pessoal, as campanhas acabam se desenvolvendo muito mais pelas redes sociais e por espaços como este aqui do grupo em pontos de comunicação para que os candidatos coloquem as suas propostas. E nesse sentido, como é que você pretende estar desenvolvendo a sua campanha? Chico, eu, como falei no início do programa, tenho 50 anos, nasci em Santos, então eu tenho a realização do evento que é realmente uma referência para as pessoas. Às vezes as pessoas não sabem o que eu faço e por isso estamos aqui. Você está dizendo, vocês já estão conhecendo. Já estão conhecendo. Então, às vezes as pessoas têm uma relação minha com o esporte, não com a administração e acabam confundindo. O meu desafio, o meu grande desafio, eu, como voltei, volto a falar como no início do programa, eu conheço cada palmo desse chão. Então, eu tenho um bom relacionamento com a cidade, eu tenho um relacionamento sempre do bem, eu sempre estou trazendo o que é bom e positivo para a cidade. O que falta hoje é realmente mostrar que sou candidato. Mostrar que sou candidato. Nas redes sociais, nesse sentido, é que hoje te ajudaria. Vai fazer uma parte do trabalho. Mas, eu tenho uma capilaridade, vamos dizer assim, eu conheço muita gente dentro da cidade, as pessoas também por uma referência com um projeto ou com outro, elas acabam me conhecendo. eu só preciso passar para todas essas pessoas, para as 240 mil pessoas que irão votar no dia 15, que eu sou candidato. E, quando eu passo, elas têm uma ligação, elas me veem como uma pessoa honesta, como uma pessoa nova, como uma pessoa que realiza, eu não planejo, eu não realizo sem planejar, até porque o evento que é a referência em Santos, falando da cidade de Santos, que é transmitido há 13 anos por uma emissora da própria Rede Globo, em 50 países, eles não iriam confiar uma realização ao vivo, né, Chico? Porque é um minuto que você erra e você acaba com tudo. Então, eu tenho esse compromisso da excelência, eu tenho esse compromisso do profissionalismo e eu não aceito, Chico, eu não aceito o meio serviço, eu não aceito o meio trabalho, eu não aceito uma meia obra. É a boca, né? De qualquer jeito. Vamos inaugurar esse prédio, depois a gente vê o que a gente põe dentro. O que faz? Então, até porque, voltando à saúde, não dá, né? A saúde, a educação. A saúde é uma coisa importantíssima, você não pode errar. Não pode improvisar, você não pode deixar um canteirinho cheio de obra ali ou cheio de resto de tinta, não, não dá, não dá. Então, eu prezo realmente pela excelência, o meu trabalho, eu acabei de falar, não dá para errar um minuto e é assim que eu quero levar uma administração. Me diga uma coisa, Marcelo, na esteira disso, recursos para a campanha, o PRTB dispõe de uma fatia boa do fundão, do fundo eleitoral tão polêmico ou não? Isso é um orgulho que eu tenho de dizer que o presidente, o Levi Fidelix, que é o presidente do partido, isso avalizado pelo Mourão, renunciou ao fundo eleitoral. Nós não utilizaremos nenhum centavo do cidadão, do fundão, que é o cidadão que coloca. Somos todos nós. Então, eu tenho um orgulho do Levi, e tenho um orgulho realmente de estar no PRTB, porque nós, acho que são dois partidos só, é o Novo e o PRTB, que não vai utilizar a verba do fundão. Eu tenho realmente muito orgulho do meu presidente e também é candidato de São Paulo. É, o Levi é candidato de São Paulo. E nós não utilizaremos, nós estamos com a verba bem reduzida, mas com muita vontade e de trabalho e pessoas também engajadas nessa situação também, que é um absurdo, né? 3 bilhões, 3 bilhões de reais. Um país paupérrimo como o nosso. Algum, né? Tem tanta dificuldade, né? Para uma parte, né? Esses que estão liberando lá os 3 bilhões, eles não são paupérrimos, não sei o Chico. É uma população que banca isso. É que banca, exatamente. É o famoso fundão, né? Então, nós estamos com as contribuições... Você vê, a maioria não abre mão, né? A maioria não abre mão. Olha, Marcelo, nós temos muito mais a conversar, mas você sabe, nós somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição, mas eu queria reservar ainda um minutinho para as suas considerações finais, para as suas despedidas e registrando desde já o nome do Grupo em Foco de Comunicação os nossos agradecimentos pela sua presença e desejando boa sorte na campanha. Chico, eu que agradeço. Esse espaço é realmente muito importante. e eu fico feliz que a cidade esteja abrindo esses espaços, né? A internet também ajuda muito, né, Chico? A gente também tem um canal de web e eu fico muito feliz de estar aqui e gostaria de estar mais vezes. Eu estou à disposição porque é por aqui que a gente vai falar com o eleitor. Essa situação realmente da pandemia criou uma falta de relacionamento, um distanciamento que é... E é por aqui que a gente vai falar com o eleitor. Eu fico muito feliz de estar aqui, volto a dizer, a hora que você quiser, estarei aqui para trazer, tirar qualquer dúvida e eu espero que o eleitor eleja realmente, vá para a Urna pensando nos quatro anos. é muito triste você ver essa compra de votos que você vê na rua, essa situação que a gente falou do próprio andamento da administração, né? Esses cargos são realmente verdadeiras trocas de favores, mas eu acho que o povo está bem ligado, a população está bem ligada, inclusive aqueles que recebem estão bem ligados que a gente precisa mudar. Porque não adianta eu resolver o meu problema se o problema do meu vizinho não for resolver. A gente precisa entender a cidade como um todo e resolver os problemas que estão nesse entorno. Porque eles criam um problema, então não adianta você querer asfaltar três vezes a Ana Costa e deixar as palafitas na situação que está porque aquele que precisa ele vai vir para cá e vai causar algum problema. Enfim, a gente precisa entender a cidade de uma forma geral e é isso que eu prezo. É uma excelência e vou trazer uma referência que hoje nós não temos. Muito bem. Este foi Marcelo Coelho, candidato à Prefeitura Municipal de Santos pelo PRTV, partido renovador trabalhista e brasileiro participando do ciclo de entrevistas e uma iniciativa do grupo Enfoque de Comunicação e do semanário Bóquios. Chegamos ao final de mais esta edição. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. Estaremos de volta amanhã com mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. Muito obrigado e até lá. Você acompanhou Jornal Enfoque, apresentação do jornalista Francisco Lascava Jornal. e depois um